Bom dia galerinha! Segundo dia de parque hoje. Mais um dia nublado aqui em Beto Carrera. Tomara que melhore. Bom dia. Aqui pessoal, passarela dos felinos ao rei da selva Só chefiar Depois de uma ressaca Vou fazer uma bebedeira lá Aqui pessoal A bicharada está meio com preguiça hoje A bicharada está Porque está chovendo né galera Mas tem duas Como é que eu estou feliz Serpionário Pelo amor A bicharada está meio com preguiça 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 Eu não soube A bicharada está meio com preguiça Eu soube E os animais são protegidos e podem se reproduzir em casa. Por isso, nosso pai é o imenso viveiro natural da Mota Atlântica. Agora, olhe para a direita. As ilhas dos Chimandés, eles são animais mais parecidos com o seu nome. Aqui, Beto Carreiro criou um maior centro de primaturgia da América do Sul. Primatas são macapos. Todo mundo sabe, né? Esses animais foram doados a Beto Carreiro. E hoje, vivem em completa liberdade. Em ilhas que são só deles. Muito legal! Música Ele tá com a panela, ele tá com a panela Ele tá com a panela Deixa eu ver Ele tá com a panela Música 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 Olha que grandão aqui de jacaré É verdade que eles gostam de ser metade de criança, Betinho? É assim, mas eles só atacam criança que não gosta de estudar E não obedece aos pais E ó e unha Muita vida não faz nada disso Música Música Ai, eu acho uma das grandes, né? Aqui nos terram bromelas, palminhas, eclinas, jabutizadeiras, ciclas, minhas espécies e correntes E também o famoso do paléry E o tipo de jazлubro? Sinta como larga e o ch來 E para que o barco deThere Puro Lembre-se que as árvores, as cores e as plantas são os ardidas de Deus Não volte, não quebre, não arranque, a árvore também chora, sabiam? Esse lugar é tão ambiental, tão especial, que foi escolhido por essa carreira para construir a sua casa. Música 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 Galera, esse foi o passeio de trem mais incrível que eu já fiz Beto Carreiro realmente é a Disney brasileira Show da Monga, galera! Top, hein? E aí, abriu o sol aqui em Beto Carreiro A função é o quê? É tipo... Parcela de Mendoza do Hopinat Vamos lá! Parcela de Mendoza A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, tem mais pra cá Vamos pra cá, tem mais Tem bastante Que gracinha Segura pra mim Tem aves vai Esse aqui é o trenzinho da Vila Esperança Compra uma madeira pra mim Compra uma madeira De hora é criança 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claramente. O que é isso? Ou pode ser pela realidade do barco de casa. O que é 47 atrás? É a pista Esperança que joga. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem alguma coisa, mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é o jardim secreto galerinha, tigre, tem animais, vamos ver como é que é O jardim secreto galerinha, tigre, tem animais, vamos ver o jardim secreto galerinha, tigre, 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 tigre. Aqui é o jardim secreto galerinha, tigre, tigre, tigre. Aqui é o jardim secreto galerinha, tigre, 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 tigre Vamos lá no trenzinho, agora, ver o dinossauro, sabe Olha que anuíza esses negócios desse bicho Olha que sossego! Nem deve estar gostosinha ali dentro, não é? Olha o tamanho dela! Eu peguei ela bocejando, eu peguei ela levantando. Vamos! E aí ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a todos vocês, para fazer o encontro da rola 3, animado de todo mundo, nossa rola Rádio Wilson, que vai começar aqui no cantinho da arquibancada, e vai terminar lá no cantinho do restaurante, atenção galera do cantor, levanta a mão, distribui energia positiva em cadê, e olha só a resposta, nossa rola começa a ficar no cantinho da arquibancada no 3, e durante a rola fala o seguinte, dá uma olhada aqui no terreno, e faz bonito, atenção, depara aí, vem comigo, é 1, é 2, é 3, e... E aí E aí E aí A maior manobra de todos os tempos. A maior manobra de todos os tempos são. Vocês ainda nem viram. Se eu falar, vou estragar a sua empresa. Dizendo a sua empresa. Vamos lá. 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 Vamos lá.